E aí pessoal, estamos aqui de novo no nosso Pode Ver, com um convidado especialíssimo, um cara muito gente fina, e é o nosso professor Castelano, né? Jota, como é que vai ser com ele hoje aí? Salve família, de novo um prazer estar com você, ver. E esse ser humano que está na minha frente, ele tem algumas curiosidades, né? Primeiro que ele veio de muito, muito, muito longe, que é a Baixada Fluminense. Baixada é pertinho, pô. Então a gente tem que cuidar dele, a gente tem que cuidar dele, mas isso aqui é uma coisa que eu faço aqui, que é aquela brincadeirinha de quem está na capital e fica falando que a Baixada é em outro país, né? É isso. Como que você está? Estou bem, boa tarde, bom dia, boa tarde, ou boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui, obrigado, Vê, obrigado, Jota. Cara, esse de outro país é o que eu sofro a vida toda, todo mundo que eu conheço no Rio. Você fala, aí tem o país Baixada, como é que está? É um outro país, é um outro estado, e de fato é bem peculiar, né? Tem coisas na Baixada que só a Baixada entende. E aí isso, olha a viagem, né, cara? Porque eu falo que só a Baixada tem, mas no final toda periferia tem, na real. Se a gente olhar São Gonçalo, alguns locais de São Gonçalo, é igualzinho a Baixada. Se eu jogar alguns locais de São Gonçalo em algum lugar de queimados, o cara fica, ué, mas é igualzinho, né? Porque a Racionais já dizia, periferia é periferia em qualquer lugar, né? Ó, pessoal, vou apresentar melhor pra vocês o nosso convidado de hoje, que é o Felipe Castelano. O Felipe tem 32 anos de idade, é formado em Letras, e é um ativista social muito importante, lá na cidade de Queimados, uma cidade de 150 mil, né? É, tá em torno de 150, 200 habitantes. 150 mil habitantes, uma cidade muito importante pra Baixada Fluminense e pro estado do Rio de Janeiro. E o professor Castelano, além dessa missão que é educar, né, ele faz um trabalho social muito bacana e muito reconhecido, que é do pré-vestibular social, né, pra pessoas empobrecidas, jovens empobrecidos, né? E tem um trabalho que tem uma visibilidade enorme, que é o trabalho das geladeiras literárias, né? Que tá ganhando muita visibilidade agora, outro dia apareceu no meio de comunicação de massa, mas não foi por isso que a gente chamou você, você foi legal, tá? Sim, sim, sim. E era importante a gente apresentar pra vocês um pouco, né, essa figuraça que é o professor Castelano, né, numa quadra histórica tão difícil, eu fico imaginando assim, a missão de um professor, Jota, né? Mas não só de um professor, né? Você é um professor que faz a diferença na vida dos seus alunos e na vida da sua cidade também. Então, ó, seja bem-vindo ao Pode Vê do Jota Marques e da Vê. A gente tá muito feliz de você estar aqui, porque a gente tá começando um trabalho, né? E você é a personagem certa pra estar no início aí da nossa caminhada e da nossa história. Então, ó, seja bem-vindo aí ao Pode Vê. Já corta esse pedaço aí e manda pra mim, porque eu vou usar isso pra gente da vida. Vou mandar isso pra todo mundo, pra lá que a Verônica fala. É, pô, vou colocar lá na bio, não, muito obrigado, cara. E aí tu falou várias ações que a gente fala lá em queimados, né? Mas se a gente parar pra pensar, tudo começou no pra vestibular. Porque eu identifiquei que a galera não lia. Não lia por quê? Porque não tinha livro. Não tem biblioteca, queimados. Não tem biblioteca pública, é uma maluquice. Uma cidade com mais de 150 habitantes não tem uma biblioteca pública, é loucura. Tem várias bibliotecas dentro da escola, tudo fechadas. Outra loucura, porque não tem servidor pra manter aberto, porque eu se alucinava. Falei, vamos trocar livro aqui. Só que aí eu sou inquieto, eu faço pra um, quero fazer pra outro, e aí vi. Vi que a galera não tinha acesso ao cinema. Eu mesmo, eu sou da Baixada, minha vida toda, minha família é uma família muito humilde. Foi o cinema a primeira vez aos 18 anos. Nossa. Pô, e o cinema pra mim é vital. Hoje eu não consigo pensar a minha vida sem olhar pra um filme, assistir um filme, debater sobre o que aquele filme tá passando, sabe? E aí eu falo, não, se eu passei por isso, eu não posso deixar que ninguém passe. Aí agora a gente faz o cinema lá na rua, que lotou. A gente conseguiu botar uma molecada lá. Botamos uma carrocinha de pipoca, revigilante, a molecada ficou alucinada. A ideia é correr o bairro todo. Então, o pré-vestibular, ele meio que serviu de estudo, pra eu entender o que é que essa molecada não tinha, tá ligado? Por exemplo, ontem eu tava conversando com uns alunos do pré-vestibular, e eles falaram, pô, Castelano, tá tendo uma exposição que eu queria muito ir, que é do Van Gogh, que tinha acabado o ingresso, agora foi pra Campo Grande, agora tá num shopping de Campo Grande. E aí eles falaram, pô, Castelano, mas é longe, a gente não tem dinheiro de passagem, agora tem que pagar a entrada, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, vou tentar correr atrás aqui, vou tentar desenrolar com alguém, já mandei um e-mail pra um, mandei um e-mail pra outro. Porque é isso, infelizmente, essa garotada não tem acesso. E eu falo muito que não é só a educação que a molecada precisa ter acesso, porque a educação sozinha, ela, sabe, ela não pode ser vazia. Paulo Freire falava isso, né, essa educação não pode ser vazia. Essa educação tem que vir com pensamento crítico, e pensamento crítico a gente arruma onde? Na arte. Assistindo, sei lá, um pintor barroco que fez um quadro, eu acho que o cara vai, o cara vai, pega lá a mulher cortando o pescoço do cara, isso tem toda uma crítica social ali. E aí precisa mostrar isso pra essa molecada, eu acho que falta. E aí é um trabalho de inquieto mesmo, um trabalho de que não tá acontecendo, agora vai acontecer. Legal. Vai acontecer, a gente vai colocar ali de alguma forma. Ó, legal você ter falado do projeto social, mas eu queria começar do começo. Pô, fiquei olhando pra você assim, do lado do Jota, e a gente sempre troca uma ideia, né, quando vem um convidado, é assim, das coisas incomuns que a gente tem com os convidados, né, e uma coisa incomum que dá pra ver logo de cara que você tem com o Jota é o tamanho. Eu diria o tamanho e o cabelo, né. Seus dois são muito grandes, cara, é impressionante, dois gigantes, dois gigantes. O Jota acho que é maior do que eu ainda, eu tenho um oito, três, né, tu deve ter o quê? Cinco, oito, cinco. Então... É, vocês são muito grandes, mas assim, sabe o que eu queria te perguntar? Eu queria falar do início, né, como é que era, como é que foi, né, você nasceu em Japeri, mas é cria de queimados, né, e aí eu queria saber um pouco da tua construção, né, como é que era o pequeno castelano, né? Como é que era o castelaninho, né? Como é que é o pequeno filho da dona Lena? Eu tenho um amigo que ele tem um metro e cinquenta e três, e ele só me chama de castelinho, o que eu acho uma sacanagem, né, um maluco de um metro e cinquenta e três me chamar de castelinho. Mas, cara, o princípio de tudo é uma ligadura mal feita, né? Pra quem não sabe, ligadura é uma operação na qual as mulheres fazem pra não ter mais filho. Minha mãe era operada quando ficou grávida de mim. Ela não podia mais ter filho. Ela teve o Fábio, teve a Flávia. Falei, mano, já deu, pelo amor de Deus, dois filhos animais, operou. Mas aí, década de oitenta, né, aproveitou bastante ali a vida, acabou, acabou engravidando no final da década de oitenta de mim. E minha infância foi, como você falou, mas sim, Japeri, não me reconheço como Japeriência, horrível falar isso, desculpa o povo de Japeri, mas não me reconheço como tal. Eu me reconheço como queimadense, tanto é que eu tenho até uma tatuagem com os limites da cidade. Tamanho orgulho. É, porque eu sou maluco por queimados. Queimados me formou. Se não fosse queimados, eu não seria quem eu sou hoje. Porque eu não teria a dificuldade que eu tive em queimados, porque a dificuldade também me formou. Eu não teria os amigos, por exemplo, Elto, Maico, Bruno, que passaram pela minha vida e me formaram como ser. Então, me formou ali. Mas a infância foi muito difícil, cara. Infância foi muito difícil. Eu venho de uma família de empregadas domésticas, uma família formada praticamente só por mulheres. Tinha o meu tio, mas ele era caminhoneiro. Todo mundo ali, mãe solo. Minha mãe criou sozinha. E eu pego os exemplos das minhas tias. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil. E por isso que eu defendo muito a escola pública. Todo lugar que eu vou, eu tenho que falar. Escola pública mudou a minha vida. Porque na escola pública eu ia almoçar. Em casa eu não tinha comida. Muitas vezes era punk estar em casa. Então, quando eu estava em casa e não tinha, eu tinha que ir para a casa da tia, eu tinha que ir para a casa de alguém para tentar ali. Então, quando a escola pública falhava, eu tive professores que mudaram a minha vida. Porque ela me levava para a casa dela para comer. Olha só. Que forte isso. Porque não tinha, não tinha. Então, eu acho que a paixão pela educação muito vem daí. Primeiro que o Fábio era educador, né? Meu irmão era educador. E segundo, porque eu vi a galera da educação mudando a vida da rapaziada. Sabe? Se esforçando ao máximo. Falar, ó. Isso aqui, o Estado tem que cumprir. Mas ele não está cumprindo. Pô, vou fazer um papel além do meu. E não é aqui, jamais falando que o educador, ele é o salvador da pátria. Não, ele é o Messias. Eu acho que não tem essa, ah, é um dever divino. Fazer essa coisa do herói, né? É, não. O professor é um fodido da sociedade. Essa é a realidade. Que vai entrar numa sala, por exemplo, eu... Escola particular. Eu entro numa sala do segundo ano que tem 57 alunos. Cacete. Uma sala extremamente apertada, no qual eu não consigo ir no final, porque eu sou grande. Caramba. Então, o maluco tem que fazer a pergunta berrando. Às vezes ele tem vergonha de falar a pergunta dele. Isso é escola pública? Escola particular. Particular, sim. Particular, particular. É a escola que paga pior. E na pública tem quanto? Sem na sala? Não, pior que não. Por incrível que pareça, o público, ele tem um limite institucional. Tem regra, não tem lei. No privado... Faz o que quer. É, o cara manda, o cara faz o que quer. Porque quanto mais aluno, mais mensalidade. Mais dinheiro, exatamente. Mas é uma escola que não paga, vem um professor. E aí eu trabalho numa outra instituição privada também, que paga muito mais e tem um limite. 40 alunos não podem passar disso. Legal. Não pode porque eu preciso ter uma qualidade de ensino. E a real é essa, o Jota sabe disso. Quanto menor o número de alunos, maior vai ser o grau de atenção que eu vou dar a ele. Não é que eu vou explicar de forma diferente. Não, mas aí é atenção. Às vezes o moleque fica na dúvida de levantar o braço e fala, pô, tô com dúvida nisso. Tem a concorrência na sala, né, pô? Exatamente. E aí, quanto menor, melhor. Então, assim, o que me salvou ali na juventude, um jovenzinho castelaninho ali, foi a educação, foi a escola pública e as mulheres da minha família. Eu falo sempre, tenho muito orgulho de falar que era a casa das mulheres. Depois eu vi aquela série, a casa das sete mulheres, eu falei, nossa, falta pouco. Porque minha avó não teve mais dois filhos aí pra completar. Era um formato por mulheres. E eu tenho muito orgulho disso. Quando eu era um gordinho, que não que eu não seja hoje, quando pequenininho, gordinho, eu era bobinho demais. Então, eu entrava em casa chorando, porque eu tomava um pau na rua. E quem partia pra dentro eram as mulheres. Vamos lá resolver isso agora. Quem te bateu? E aí, quando minha irmã, minha irmã nossa, Flávia, quando minha irmã não aguentava, porque eu olhava o cara muito grande, era tu dar de pau e partia pra dentro. Não tinha tempo ruim. É, não tinha. Vai ser com isso mesmo. E essa é a minha referência, tá ligado? Minha referência é formada por mulheres. Muito bom. Sabe? Porque eu vejo, e é uma das coisas que eu nunca entendi quando moleque. Por que tem tanta mulher forte na sociedade? Por que a gente não encontra essas mulheres em espaço de poder? Sim. E aí, comecei a questionar ali algumas coisas, sabe? Pode crer. Então, assim, essa infância dura demais fez com que eu carregasse algumas coisas interessantes. Uma curiosidade, assim, qual o paralelo que você faz da realidade que você vivia na escola? Que você tá dizendo, você tá trazendo aqui uma perspectiva de uma escola que acolhe, né? Que cuida, que tava presente. A escola não, os professores. Os professores, eles ainda têm essa estrutura? Eles ainda conseguem fazer isso? Você é esse professor? É, cara, eu falo que a minha educação é a educação do acolhimento. Sabe? Não existe nenhum tipo de educação que vai ser efetiva se não for do acolhimento. Se eu não for, eu entender que o cara tem uma dificuldade, é acolhê-lo. Não esnobá-lo por conta disso. Pô, por exemplo, eu dou aula de gramática. Aí eu vou dar aula de sintaxe, funções sintáticas ali. Ah, o que que tá exercendo cada termozinho dentro da sua oração? Eu, algumas, algumas identidades ali dos termos, é muito fácil a partir de saber as classes gramaticais. Saber um substantivo, o que que é um aditivo. Se o moleque não tem isso, eu conheço o professor que falou, mano, tem que abrir teu livro ali e estudar mais, tá? E segue o baile. Eu não, eu paro. Eu falo, não sabe? Vamos, vamos, vamos explicar aqui o que que é cada termo. Ó, o substantivo é isso. É assim que você se identifica. Você usa de tal jeito no seu dia a dia. Então, assim, esse é o meu tipo de política, de educação, desculpa, é de abraçar, de acolher, de entender que há uma problemática ali. E eu falo muito isso. Eu sou um pouco odiado por alguns professores, que são mais tradicionais, porque eles chegam e falam, ah, porque o aluno não quer nada. Eu falei, pô, mas com tu, com 14 anos, o que tu querias? Eu não queria nada. Com 14, 15 anos, só queria saber jogar futebol e ver menina. Essa é a minha realidade. Não queria saber de absolutamente nada. Então, o que mudou a minha vida ali foi ter vivido essa minha vida um tanto quanto diferente na educação e trazer isso para os dias atuais. Eu falo, eu sou um professor que eu queria ter. Que era um cara que vai conversar sobre tudo, é um cara que vai acolher os meus problemas. Eu não vou solucionar problema nenhum. Eu não sou mestre miagre nenhum, não sou nada. Você não vai transformar só porque você está tendo ali a sua sala. Não, mas tem que acolher. E eu vejo muito educador assim, cara. Muito educador. Em Queimadas, a gente tem um grupo lá do pré-vestibular que todos são muito assim, de tipo, precisamos acolher. Precisamos puxar essa galera. Precisamos olhar para ele, ver que ele tem um problema e falar, mano, vamos lá, não sou salvador da pátria. Mas se está acontecendo isso, está acontecendo isso. Por quê? Não, estou ligada. Assim, achei bacana essa colocação que você fez, que é uma forma também de reconhecimento, né? Que nem todo mundo tem essa consciência ou reflete sobre isso. Às vezes até a pessoa tem a vivência de que teve mãe, vó, tia, várias mulheres, irmãs que te facilitaram a vida, né? Te embalaram, te conduziram para um lugar que é um lugar melhor, né? Que é um lugar de acolhimento, mas assim, nem todo mundo tem essa consciência, né? Foi legal ouvir isso de você, assim. Uma coisa também que eu fiquei assim, meio curiosa, que eu queria que você falasse um pouco. Acho que todo mundo em algum momento da vida, na adolescência, no início da juventude, você fala assim, pô, isso aqui que eu quero fazer, isso aqui que me toca, isso que toca meu coração, isso que vai me levar para algum lugar, né? E acho que essa fala sua também é legal, assim, educador realmente, professor é professor, né? Professor, pô, tinha que ter PCCS, né? Professor, né? Precisa de reconhecimento, né? Mas a gente deve muito, a sociedade deve muito, né? A esses profissionais de educação. Mas assim, em que momento da tua história, assim, que aí não mais o pequeno castelano, né? Os jovens ali. O filho da dona Lena, que aprontava pra caramba, que era um jovem, como você falou, uma criança gordinha, que apanhava, que olhando pra você. Não, a juventude foi essa, a juventude foi isso aí. Você tem mó cara de mal, você não tem cara de bonzinho, cara, você tem cara de mal, você é grandão. Pô, ninguém vai acreditar que o castelano era o cara que apanhava. Cara, eu era o moleque que apanhava na rua, entrava pra cá chorando, aí apanhava da minha mãe porque eu tinha que enfrentar meus problemas sem chorar. Mas ela não deixava eu enfrentar, ela ia lá enfrentar pra mim. Mas nosso papel, como é desmoralizar também o convidado, faz parte do nosso portfólio é a desconstrução, entendeu? Então, como a ideia nossa é desconstruir, pô, você vê esse cara grandão, tomava pial na rua quando era o pequeno castelão. E aí, olha que loucura, né? Mas nessa adolescência aí, em que momento? Juventude, adolescência, eu quero ser um educador, essa é uma missão. Cara, adulto já. E aí vou estudar letras e vou ser professor de português e literatura. Foi adulto, foi adulto já. O que que te tocou? Mas só um adendo aqui, essa questão da violência, ser recebido, apanhado tanto, fez com que eu virasse um jovenzinho violento. Eu, durante meus 14, 15, 16, eu era o cara que eu queria arrumar confusão. Eu ia jogar bola... É porque você ficou grande, né, cara? Exatamente. Aí você falou, agora vai te desenvolver. Eu falei, agora é minha vez de fazer o contrário. Mas eu vi que isso é uma idiotice, é uma baquice, e aí eu obviamente parei. Mas, ó, eu tinha um sonho desde moleque de ser jornalista. Queria ser jornalista, jornalista esportivo. Me identifiquei já. É, eu gosto muito do Vasco, até hoje, tenho tatuado na pele, eu sou muito maluco. Não, depois a gente fala dessa parte. Mas aí eu fui, eu falei, quero ser jornalista, vou ser jornalista, vou estar ali com os jogadores, que sensacional. Eu recortava as matérias dos jornais, guardava. E aí fui pro jornalismo. Consegui passar, não passar, passar, mas eu ganhei uma bolsa por conta do Enem, numa faculdade particular. E aí cheguei lá e, desculpa o jornalista, mas era uma merda pra mim. Eu não conseguia me encaixar. Não é que o curso era uma merda, não. Mas a minha relação com o curso foi muito ruim, muito ruim. Falei, cara, vou ter que trabalhar isso aqui. E isso, você tinha quantos anos? Vou ter que falar, cara, em 19, 18, 19. Aí eu falei, cara, vou... Não, 19, 19, porque eu me formei, eu abandonei a escola algumas vezes. Olha que doideira, né? Eu sou professor, abandonei a escola três vezes. Aí, falei, não, vou pra jornalismo, é isso, consegui. E aí, falei, cara, não vou conseguir, eu vou ter que me vender pra Globo. Olha a ideia, né, assim, de vender pra Globo, né? Todo revolucionário. É, cara, não, eu não posso. E é isso aí. Eu falei, pô, tem alguns cursos aí que eu preciso ir, vou ver qual é e tal. E aí, passei pra pedagogia, cara. Nunca fui fazer minha matrícula. Porque na semana eu comecei a ler... Com a Celana, a gente é irmão. É. E aí, comecei a pedagogia, eu comecei a ver onde eu ia trabalhar. Porque pobre é assim, quer fazer um hambúrgulho pra ver onde eu ia trabalhar. Eu falei, não vou gostar de trabalhar com essa molecada aqui, não vai dar certo. Não fiz minha matrícula. E aí, eu falei, cara, e agora? E surgiu no metade do ano o CISO 2. Falei, bem, vou ver o que minha nota dá pra passar, né? E lembrando que eu sou filho da EJA, né? Eu fiz escola, educação de jovens e adultos. Ah, chega, chega. Nós somos irmãos. Não, porque eu entrei em jornalismo e desisti porque que não deu certo. Aí, eu pensei, pô, vou caçar alguma coisa. Aí, fui pra pedagogia, agora eu tô. Ah, que bom, mantém, mantém. Mas eu sou filho do IC, já. É, pô. Aí, ó. E aí, eu sou filho da EJA. E aí, cara, assim, minha nota não dava pra excepcional, coisas excepcionais. E aí, olha que doideira. Eu falei, eu tava passando uma novela na época que tinha um massagista. E esse massagista ganhava um dinheiro. Não lembro qual novela. Eu falei, pô, tá aí. Vou fazer massoterapia. Por quê? Faço uma massagem, ganho um dinheirinho. Sim. E ainda ganho uns pontos com o pessoal, né? Vou te mandar depois o massagista. Irmão, massoterapia. Ó, esse negócio de massoterapeuta fica, tá? Isso aí é valor agregado. É, então é isso. Eu falei, vou fazer aqui a massoterapia, porque vai agregar um valor, né? Vamos embora. Nos bastidores, eu vou apresentar o massagista pra vocês, que vocês vão adorar. E aí, cara, qual é o grande problema? Tem muita química. E, mano, eu não faço ideia. Eu fui em duas aulas de química e eu falei, aí eu perguntei pro professor, eu falei, qual é o lance? Tem química em todo semestre? Ele falou, é a base do curso. É isso, é a anatomia. Então, não tem por que eu voltar mais aqui. Nunca mais. Nunca mais apareci. E aí, naquele ano, eu decidi, eu falei, ó, não tem alternativa. Eu tenho dois caminhos na minha vida. Eu gosto muito de história e eu gosto muito de literatura. Eu falei, eu vou pra um desses cantos. Fiz o Enem, de novo. E aí, eu comecei a calcular os amigos que eu tinha formado em história e em letras. Eu tinha oito amigos formados em história e nenhum formado em letras. Eu falei, sou eu. É você, pô. É isso. E aí, eu fui e me dei muito bem. Mas eu fui pragmático. Sim. Eu fui pragmático. Naquele encontro que a gente estava, tinham nove professores de história. Muito bom. Pô, tinha dois de letras. É. Tá ótimo, entendeu? Você é o cara. É, eu falei. Vai se destacar. Exatamente. Finalmente seu nome. Vai ser uma vaguinha, só tem. Porque, mais uma vez, a gente pensa no trabalho. Sempre precisa de trabalho. Quando tiver uma vaguinha, vai encaixar. Só tem um castelano, vai encaixar. E me fala uma parada aqui. Aí, você vai pra universidade, forma em letras. E quando é que surge esse lance, assim, que eu acho que é um lance de maior comprometimento do castelano, né? Com as pautas, assim, sociais, né? Porque, pra você ser idealizador e um cara que tá à frente de um pré-vestibular, você falou aí, né? Eu tive oportunidade de ir lá em Queimados, vi de perto. Vi ter os alunos, cara. Muito, muito. Eu conheci, Jota, os alunos dele. Os alunos, assim, com a puta referência no trabalho. Então, assim, como surgiu essa coisa, assim, eu vou ser um cara que vai fazer a diferença, não só porque eu tô dentro de sala de aula, porque, pô, tem milhares de professores por aí, mas fazer a diferença na mudança de perspectiva pra jovens que, de repente, não tem oportunidade que eu não tive, o Jota não teve, você não teve. Esse lugar, pra nós, é um lugar comum, assim, eu acho, um pouco, né? Sim, total. E aí, o Felipe Castelano, do pré-vestibular popular, o Felipe Castelano, das geladeiras, né, literárias, quando é que surge, quando é que você se compromete com isso, como é que foi esse rolê, conta pra gente um pouco. Posso somar até uma pergunta nisso? Porque, pra chegar nisso, ele falou que abandonou a escola, né? Por várias vezes. E qual foi a razão pra, pô, o cara que abandonou a escola se tornou professor e agora tá colocando a molecada dentro de projeto, o que que... Porque a escola é chata pra caralho, desculpa o palavrão, não sei se pode falar palavrão aqui, mas... A escola é chata. Nada de palavrão nessa caralha. Ok. A escola é chata pra caralho, meu irmão. Chegar lá, é uniforme, é formar, é cantar o hino, é ir pra tal coisa, é aprender química, é aprender física, e a linguagem era muito ruim. Eu não podia levar a minha vida da rua pra dentro de sala de aula. E é por isso que eu inverto a lógica, meus exemplos é com a Anitta, é com a Racionais, é com o Jonga, eu pego o Lennon, eu pego essa galera e volto pra gente de sala de aula, porque eu preciso, e isso me fez sair de fato da escola, eu abandonei a escola por conta disso, tanto é que eu terminei na EJA, e foi a... Eu lembro até hoje, eu fui me matricular pra... Porque eu tinha abandonado a EJA, eu abandonei a EJA. E aí eu fui, e aí a diretora maravilhosa, a Sheila, virou e falou com a Estelano, não tão querendo deixar você se matricular de novo aqui. Falei, porque é um absurdo. Chama o conselho tutelar. Essa porra é nossa. Não, já era velho, já tava adulto já, já era adulto já. Aí eu falei, isso é impossível, pô, vai deixar sim. Não querem porque você já abandonou. Porque eu tinha abandonado a educação normal lá, tinha abandonado a EJA também. A diretora falou que você tá ocupando vaga, você não vem, que é um absurdo, e aqui é muito concorrido. Aí eu falei, cara, dessa vez vai. Dessa vez vai é ótimo, né? Falei isso algumas vezes na vida já pra ela. Não, dessa vez vai, Sheila. O que eu falo é o seguinte, vou te botar como um teste aqui. Tu vai ter que ficar vendo um mês, e toda vez que você vier, tu tem que ir lá me dar uma lua. Cara, eu fiquei um mês indo pra escola e dando uma lua pra ela. E quando eu entro na faculdade, eu entendo que a educação não precisa ser daquela forma. Que é uma burrice. Foi quando eu comecei a ter contato com o Paulo Freire. É uma burrice você ignorar a vida do aluno na sala. É óbvio que eu quero que meu aluno lê Machado de Assis. Machado é foda. Quem fala alguma coisa de Machado e que não gosta é maluco. Não entende o machado. Mas eu vou dar pra um moleque de 14 anos, que tá a flor da pele, um 220, um Machado de Assis, eu vou mandar eu tomar no cu. É difícil. Não faz sentido. Ele vai odiar a leitura. Você desumaniza ele. Pra enfiar o que você acha que é importante. E aí, o que que eu faço? Pego, por exemplo, letras de música. Pego o Djonga, por exemplo, coloco. Aí eu pego o Giovanni Martins, que é um moleque que ganhou o prêmio Jabuti de contos. Da Rocinha. Da Rocinha. Que é uma realidade dele. Eu pego o Rafael Montes, que é um jovem. Eu sinto raiva dele, porque tem 30 anos e é genial. Sinto um pouco de rancor dele. Tem 30 anos e é genial. Ele já foi meu orientador, inclusive. Rafael Montes? Hã? É. Eu passei uma fase escrevendo um roteiro de cinema. Ah, que maneiro. Maneiro. Ele foi o orientador de um... E ele é ótimo, cara. Ele tem o jantar secreto. O jantar secreto, uma das cenas se passa em Nova Iguaçu, no Hospital da Posse. A molecada fica lúcida. Fica, fica. Porque, caraca, é aqui. Estão roubando o corpo. Eu preciso trazer isso. E eu aprendi isso na faculdade. Eu entendi isso na faculdade, com meus professores. E foi na faculdade. A faculdade mudou a minha vida. Eu, óbvio, que eu já tinha participação política. Eu já tentava melhorar um pouco a vida no dia a dia. Mas foi na faculdade que eu olhei e falei, cara, todo mundo tem que estar aqui. Todo mundo tem que estar aqui. Por isso que eu sou contra vestibulares. Falo isso e a galera fica maluca. Lembra aí. Se a Constituição diz que a educação é o direito de todos, em nenhum momento diz que é a educação básica. Cadê todo mundo, né? Porra, cadê todo mundo? Cadê todo mundo. Tá excluído. Se eu pego queimados, a maior parte dos jovens não é na faculdade pública, entendeu? Então, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu sou contra. Mas lá na faculdade, eu falei, porra, não adianta só eu falar, sou contra, vamos acabar com isso. Vou conseguir. Não vou. Então, eu vou entrar aqui de uma forma para possibilitar essa molecada. Então, eu estava na faculdade ainda, quando eu virei para um cara que foi a primeira pessoa que aceitou, que é o Diogo, professor de História, mais um amigo de História. Eu falei, Diogo, preciso de você, mano. Ele, o quê? Quero mandar um pré-vestibular. Era o sonho do Fábio, mano. O Fábio havia morrido. Era o sonho dele. E aí, eu falei, vamos fazer um pré-vestibular? Fábio é teu irmão, né? Ele era professor de Geografia. Tanto é que a primeira logo do projeto, tipo, um globo terrestre, essa ideia, tá ligado? E aí, a gente fez no campo, não ficou muito bom, não. Aí, depois a gente melhorou, que ficou essa aqui, que eu botei na geladeira aqui. E aí, o Fábio era formado em Geografia e Pedagogia. E aí, eu falei, cara, eu sou muito Fábio. Eu acho que se a gente der aula só de Português, Literatura, Redação, História, a gente já está na frente da molecada. Vamos colocar só isso. Beleza. Uma semana depois, eu tinha todos os professores. Que legal. Porque eu sou pidão. Falei, cara, pô, me arruma uma hora do teu dia aí no sábado? Pô, arruma pra quê? Pô, pra dar aula grátis aqui. Primeiro eu faço o convite, o cara aceita e depois eu falo pra que que é. E tem guri passando? Como é que é a experiência? Cara, no primeiro ano. Primeiro ano foi, assim, foi a pior estrutura que a gente teve na vida, viu? Por quê? A gente fechou com uma igreja, que essa igreja tem uma escola atrás dela, que é um contrato com a prefeitura. Mas sábado e domingo, essa escola é da igreja. Falei, é isso, eu vou usar esse espaço. Esse espaço a igreja cedeu. Uma semana antes, o pastor me liga e fala, ó, questão, tudo bem? Eu falei, então, eu vou te mandar a lista com três professores, porque eles têm que estar no teu grupo. Falei, não tem que estar. Ah, não, porque são membros da igreja, é importante ter... Falei, olha, se você quiser mandar eles pra eles verem como funciona e tal, zero estresse. Claro. Mas não pede pra eu tirar o professor meu. Tinha acabado de começar, tinha acabado de conquistar os professores. Vou tirar a galera? Falei, impossível. Ele falou, ah, se é impossível, é impossível você da igreja também. Falei, show de bola, muito obrigado. Liguei pra um brother meu, que a mãe dele é dona de uma escola. Eu falei, Alê, desenrola uma sala pra mim. Uma sala, eu quero uma sala, amigo. Então eu contei a história pra ele e falou, cara, minha mãe não vai ceder. Mas a minha academia, porque Queimados é peculiar. Queimados fechou uma escola pra abrir uma academia. Que é uma ótima academia, mas é um lugar peculiar, né? E esse local, onde era a academia, tinha estrutura de escola. Mas era escola de educação infantil. Então as cadeirinhas... Eram pequenininhas. E eu sou grande. E se eu sentar e conseguir ficar dez minutos, vai dar certo. Fui e sentei. Fiquei extremamente incomodado, os dez minutos. Mas você não é parâmetro, né? É, porque eu sou muito grande. A veia fica voltando. Bullying. Bullying. Bullying, a gente veio por aqui. E aí a gente conseguiu. Ficou, a molecada ficou. A gente conseguiu. A gente chamou oitenta alunos. Tem evasão, que é padrão. A gente já tá acostumado com evasão. Ficaram vinte e quatro até o final. Chamamos oitenta. Ficaram vinte e quatro. Dos vinte e quatro, dezessete passaram pra faculdade. Olha, caraca, mas isso é um baita número. De vinte e quatro, que ficou do começo ao final, dezessete passaram pra faculdade. Podia ter sido dezoito, mas... Cara, muita coisa. É, podia. Naquela época. Minha elogia me pega muito. Nossa. E aí eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco. E aí tinha uma galera que não acreditava, que achava que a gente tava doidão fazendo isso. Eu falei, mano, o que aconteceu? Que resultado, né? É. Que resultado. Hoje eu entro pra rural e encontro alunos. Hoje a gente tá em Niterói. Falei com uma amiga que tava vindo pra cá, uma ex-aluna. Ela falou, pô, hoje é tarde, eu passo a tarde toda em aula. Ela falou da UF. Olha aí, que lindo. Que coisa linda, né? E é isso. A gente tem a molecada espalhada. Espalhada. Tem um aluno em Minas. Que legal. Foi lá pelo Sisu e meteu o pé pra Minas porque conseguiu. Tava lá fazendo engenharia mecânica lá. Gente, lindo. Então, assim, no primeiro ano tivemos esse resultado. Dali em diante é muito difícil ter resultados. Porque a gente pegou a meta e quando a gente atingiu, a gente triplicou. A gente não dobrou. No primeiro ano, 80 alunos que nós chamamos. Abrimos porque eram os 80 que se inscreveram no pré-cantibular. Sim. No segundo ano, a gente abriu em uma semana, tínhamos 650 inscrições. Caramba. E eu falei, mano... Como é que eu vou dar conta? Fudeu. Porque, assim, o espaço que a gente tinha, a gente saiu de lá, desse local, pra um espaço mais adequado. Não falando mal, muito obrigado ali por ter cedido o espaço. A gente foi pro espaço mais adequado. Mas só que cabia 50 alunos. Não tem o que fazer. Como é que eu vou excluir 600? E aí eu falei, não. Aí fui no secretário de educação e falei, ó, eu quero uma sala. Na real, eu pedi três salas. Até porque vocês tinham resultado, né, cara? É, é isso. Mostrei esse resultado pra ele. Falei, ó, tô precisando de três salas por conta disso, disso, disso. Tem como você liberar? Aí o cara falou, tenho como liberar duas. Pedi três, ele liberou duas. Mas você precisa ir lá conversar com a diretora. Porque é a diretora que manda na escola aqui. Cheguei lá na diretora e falei, ó, falei, mostrei o projeto e tal, e ela gostou. E aí falou, ó, quantas salas o secretário liberou? Eu falei, quatro. Ela falou, quatro eu não dou, eu tô três. Era o que eu queria. Era o que eu precisava. Exatamente. Esse cara é bom. Fechou. Nosso time é ele. É, porque eu achei alguém lá em cima e consegui. E aí, cara, a gente montou três turmas de 60 alunos. Aquilo que eu falei pra rede privada e público no Brasil, eu fiz. Muito bom. Mas por quê? Porque eu tinha 600. Mas outro propósito, né? Exatamente. Tinha 600 alunos, cara. 650 inscritos. E aí a aula era punk. Porque é de 8 da manhã, 18 horas. A gente lá da Cidade de Deus sabe como é. É, e aí é punk. A gente ia, molecada não faltava, tinha evasão naturalmente. E aí, no segundo ano, cara, no final, ali no final, a gente tinha em torno de 100 alunos. A gente conseguiu mais de 50% numa conta que a Cristina fez, que é ela que é a secretária do projeto, do pré-vestibular. E aí ela conseguiu fazer ali, ó, Castelano, tem em torno de 60 alunos que passaram pra rede pública. Eu vi. Então ainda tem um Sisu com uma galera que poderia ir pro Sisu, entendeu? Só um parênteses, assim, pra entender, porque é um volume de pessoas muito grande, né? De forma considerável. É, mano. E você traz uma realidade que foi dura pra você até chegar nesse lugar. E aí eu queria entender como que você lida hoje, nesse momento de país, lidando com tanta juventude que tá ali, que a gente tá ali investindo pra que eles não deixem de sonhar. É isso. Mas a fome tá batendo, o desemprego tá alto, como que tá o emocional dessa molecada? Porque, assim, beleza, a gente acredita nessa educação revolucionária. Mas será que eles acreditam? É, e às vezes acredita, mas será que por quanto tempo eu continuo, né? Eu vou conseguir me manter, eu não vou? E aí qual o papel do professor e como você lida com isso? Porque talvez esteja o espelhamento, né? Eu tô me vendo ali, né? Sim, é isso. E eu me uso como referência, eu uso outros como referência. E, assim, eu falo que, cara, eu, querendo ou não, sou exceção. Não dá pra dizer que eu sou a regra. Eu venho de escola pública, filho de mãe solo, uma família muito humilde. Cara, exceção de estar numa faculdade pública. É a seriedade. Dentro da minha sala mesmo, na minha turma na faculdade, eu era... Tínhamos poucos que vinham dessa realidade, sabe qual é? E isso aumentou por conta das cotas, a seriedade. Sem as cotas, isso não aconteceria. Porque 50-50, mano, acabou lá. E vai embora. E aí vai segregando ali dentro cada segmento, beleza? Mas o papel dentro de sala é muito complicado, mano. Porque, assim, a galera vem extremamente motivada. Porque, tá vendo o Estado, por exemplo, eu tenho uma aluna que toda aula de redação, ela pira. Eu falei, mas por que você desespera? Ela falou, cara, tô no terceiro ano, não tive aula de redação ainda. E o que define a real é essa. O que define entrar na faculdade ou não, hoje, é a redação. Sim. Se tirar menos que 700, tem que ir muito bem nas outras. Essa é a realidade. Então, molecada, por exemplo, do pré-vestibular, o ano passado, tivemos seis alunos que seriam acima de 900. Elas escolheram onde elas queriam ir. Escolheram. Teve uma que ela falou, eu tenho nota pra passar em medicina. Mas eu não quero medicina. E aí foi pra engenharia maluca lá, que ela queria lá também. Porque nem é engenharia civil, não. Uma outra engenharia. Caraca, tem um monte de engenharia. Eu fico perdido. Tem um monte. Tem um monte. Eu não consigo entender, tá ligado? Eu nunca ouvi megatrônico. O bagulho é fico. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Tá ligado? Eu nunca vi isso, mano. Então, assim, o papel, cara... A pandemia potencializou muito essa descrença deles mesmos. De, tipo, eu não vou conseguir chegar nesse lugar. Esse lugar é impossível pra mim. Então, eu dou aula mostrando pra eles que são capazes. Eu pego questões do Enem e falo, olha só, tá aqui. Vocês não sabem ler essas questões ainda, porque vocês sabem a resposta. Ah, como assim, Castelano? Eu fui, ó, procura tal e tal palavra-chave. Procurou. Qual a resposta? Todo mundo foi na certa. Eu fui, tá vendo? Vocês só não sabem procurar. E é isso que a gente vai ter aqui. Eu vou ensinar vocês a procurar. É uma ferramenta. É isso. Porque aí vão praticando, vão acessando. Hoje, no primeiro ano, a gente não tinha como dar folha. A gente não tinha. Hoje, a gente tem impressora, que foi doação, uma impressora brother, grande e tal. A gente faz vaquinha com os amigos pra comprar tônio, comprar tinta. Toda aula é folha na mão. Porque eu tenho uma preocupação muito grande de usar o celular. Eu uso muito o celular em aula. Mas no pré-vestibular eu tenho medo de usar e atingir aquele que tá sem internet. Ou aquele que tá sem celular. E aí eu tô excluindo o cara. Você chegou aqui, né? Pedindo a senha do Wi-Fi. Corre a senha do Wi-Fi. Pô, aqui é o único lugar que não pega meu sinal. Eu não tenho culpa. Eu já fui, mano, você respondeu as pessoas aqui. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande. E essa é uma preocupação desde sempre. Por exemplo, em 2019, no comecinho de 2019, pensávamos o seguinte. Cara, a gente precisa dar um suporte. Cara, eu tinha professora que saía de Campo Grande pra ir pra queimados. E uma que ia de Paracambi pra queimados. E a gente não pagava nada. Essa galera pagava pra sais. E aí a secretária Cristina virou e falou, a gente precisa cobrar um dinheiro pra dar. Não tem condição de cobrar. Ah, mas é cinco reais. Eu falei, Cristina, no primeiro ano. Vou contar um caso do primeiro ano. Esse moleque me choca muito. Muita felicidade. Esse moleque, ele ia com a namoradinha. Não era namorada. Ele tentava dar um flerte com ela e ia pro pré-vestibular. Lembrando que era o dia todo. E ele não almoçava. Aí no primeiro sábado, ele não almoçou. Olhei. Falei, vou almoçar aqui e depois eu falo com ele. Aí conversei e falei, cara, eu fomei muito no café da manhã. Tô sem fome. Falei. Show. E bola. No segundo dia, ele não almoçou. E aí já acendeu uma alerta enorme na minha cabeça. Falei, mano, eu conheço esse rolê aí. Vamos deixar quieto. Deixa quieto. Vamos lá. Na terceira, eu programei minha mãe de fazer uma marmita a mais. Fui em casa, almocei em casa. Voltei pro projeto com uma marmita a mais. Abri. E aí eu lembro a frase que eu falei. Falei, porra, Ricardo, tá me embrulhando no estômago isso aqui. Você quer comer? Porque se você não quiser, eu vou ter que jogar fora. Jogar fora pro professor. Falei, é porque eu tô muito cheio, cara. Não tô cheio. Eu tô passando mal, tá meio estranho. Ele, não, eu vou comer pro professor. Me dá aqui. E ele comeu numa velocidade, numa ferocidade. Absurda. Absurda. Tipo, cinco minutos, o moleque detonou uma quentinha. E aí eu chamei. Todo mundo visitava fora. Era numa sala de professor. Eu falei, mano, pode falar o que que tá acontecendo. Qual é o teu rolê? Ele quer estar falando. Eu como no trabalho. Todo dia. Trabalho num ferro velho. Eu como lá. O patrão paga. A gente tem pouquíssimo dinheiro. E aos finais de semana, eu como na casa da minha tia. Só que se eu vim pra cá, como é que eu vou pra casa da minha tia? Comer. Pô, aquilo me destruiu. E essa é a realidade de quantos? E aí, a partir daquele sábado. Todo sábado, ele comia comidinhas de minha mãe. Que é muito boa a comida da minha mãe. Muito maravilhosa. E aí, às vezes, quando ele manda mensagem justamente por causa disso. E hoje o moleque já tá formado. Já trabalhando. Já. Ele passou. Cara, muito lindo, né? Muito lindo. E aí, é o que eu falo. Às vezes, falta esse papel de acolher. De acolher. De olhar, ver a situação e acolher. Falar, vem cá, meu amigo. O que que tá rolando? Sabe? E é isso que eu tento fazer no pré-vestibular. E é isso que me deu a ideia. De falar, eu preciso ter um projeto. Eu preciso colocar essa molecada. Colocar, ó. Isso aqui, mano. É muito difícil. Porque o sistema faz tudo pra você ficar fora. Mas isso aqui é nosso. E você vai correr. Vai pegar lá. Fala pra você. Fiquei curioso, na verdade, agora, só pra fechar isso. Quem foi a ver na escola, né? Porque ela tá aqui quietinha. Ela tem uma cara de pimenta acelerada. Pô, perturbada, né? Eu queria entender. Perturbada, né? Quem foi ver? Foi sempre ver? Era Verônica, bevezinha, vizinha. Como é? O seu apelido? Minhas paradas na escola. Pô, meu apelido era DDD, cara. Tá ligado? DDD? Eu não tinha apelido, não. Oi, eu sou o D. Eu sou o D. E junto somos o DDD. Eu não tinha apelido, não. Não lembra disso, não? Horrível isso. Mas era um apelido, pô. Era um apelido. Eu não tinha apelido, não. Mas tinha um lance meu na escola, que era o seguinte, né? Tem umas coisas que a gente faz quando a gente é criança que a gente não tem muita consciência, né? Bom, primeiro eu tinha um professor que era ex-militar. Ele era ex-sargento do Exército. E ele dava aula de educação física pra gente na escola, né? E eu via muito vôlei e tal, e eu achava que eu ia ser jogadora de vôlei. Pô, isso é uma piada, né? Claro, né? Tem um metro e cinquenta e três. Não, mas você é um é líbero, né? Não. É um é líbero aí. Porra, eu tô com um metro e cinquenta e três. A Fabi também é pequena. A Fabi tem um metro e cinquenta e pouco. Não, tudo bem, cara. Eu tenho um metro e cinquenta e três. Eu não tenho como. Inviável. Não, só se solidariza. E aí eu fui pra essa parada de querer achar que eu ia jogar vôlei e tal, tal, tal. E fui vendo que não ia dar, né? Muito bullying e tal. Fui vendo que não ia dar. E aí eu comecei a fazer uma parada na escola, lá onde eu estudava, no Padre Manuel da Nóbrega. Eu comecei a liderar um lance lá, porque todo ano tinha gincana na escola. A gente tinha que sair de porta em porta pedindo coisas, pedindo doações. E a turma que conseguisse o maior número de doações pra festa de meio de ano da escola ganhava um passeio. A gente pobre, então a gente não tem muito passeio, né? Então vai pra onde? Ia pra lugares bobos, assim. Ah, vai pra um museu, vai pra um museu nacional, vai pra... Só esse rolê de você entrar num ônibus e sair, que já é uma coisa. Pode ir pra esquina, né? Fora da cidade, vai. E era ônibus de viagem. Então eu ia, quarta série, assim, mais ou menos. Então eu liderava a gincana. Então na terceira, na quarta e na quinta série, as minhas turmas ganharam a gincana da escola e ganharam os passeios, né? Lider nada. Parque e laje, só esses bagulhos. E aí depois eu fiquei pensando, pô, eu organizava direitinho a massa e tal. Eu era pequena, desde sempre muito pequenininha. Sempre me destaquei pelo tamanho, pela pouca estatura. Mas eu... Isso é quase um paradoxo, né? Me destaquei pelo tamanho. Mas os caras me respeitavam, sabe? Assim, eu já me impunha e tal. Então esse negócio de organizar. Era pequena Verônica, né? Ali começa a história da pequena Verônica. Um dia de fotografia vai ser assim. Mas nunca apanhei não, tá? Pô, é eu... Nossa. Esse bagulho de apanhar, nunca apanhei não. Pô, era o Castelaninho apanhava bastante na rua, nossa senhora. Engraçado, né? Pequenininha não apanhava, eu também apanhava. Aí, tá vendo? Não apanhei não, isso aí não. Agora aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava reparando aqui, você é todo tatuado, né? E no braço. É, cara, eu gosto muito. Quantas tatuagens você tem? Uma coisa assim que eu queria saber, ó. Quantas tatuagens você tem? E durante o momento que você tava falando, você ia apontando pras tatuagens, né? É, cara, porque cada uma conta uma história, tá ligado? É assim, são quantas e como é que é esse rolê de contar histórias? Só vou defender aqui. É uma forma de você expressar quem é o Castelaninho do teu rolê. Mas é meio Maori, tá ligado? Essa parada de você marcar a tua história na pele, né? Ela vem lá da cultura Maori. Mas, ó, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tatuagens aí. Nove. Mas, cara, eu gosto muito porque marca parte da minha vida. É, tem aqui o mapa da cidade, né? De lá de queimados. Porque tem queimados, o símbolo da rural, o símbolo de letras. Legal. Porque são as três coisas que basicamente fundamentaram. Tem o nome da minha mãe nas costas. Foi a primeira tatuagem que eu fiz com o nome da minha mãe. Maneiro. E aí aqui fundamentou. Isso aqui é a primeira logo do projeto. Que virou essa logo aqui, que é uma geladeira. Que eu acho que é fundamental colocar aqui essa geladeira. Geladeira literária. É, e aí aqui o mapa. E aí tem essas duas que são... Tem a do Vasco, né? Obviamente. Rapaz. Eu acho que ela tá muito acima, não? Rapaz. Não, ela tem que tá sempre ali. Rapaz, rapaz. E tem essas duas, cara. Que são as duas tatuagens que a galera mais tem curiosidade. Que é um verme e o Saniassa. Um verme, esse verme aqui. Que loucura, né? Tu fez um verme. É. Por quê, né? Porque é um verme que o Portinari fez pro Machado de Assis, no Memórias Postas e no Libras Cubas. Que é um livro que começa dedicatório, dedicando ao primeiro verme que roueu suas frias carnes, né? Então, eu gosto muito desse... Porque é importante lembrar que todo mundo aqui vai ser comido por verme. A não ser que seja cremado. Então eu vou ser cremada. É. Porque de resto, todo mundo vai ter o mesmo fim. E é importante pra eu lembrar que eu preciso fazer aqui. Muito legal. É importante eu fazer agora. É importante eu planejar, eu organizar, mas realizar. Eu preciso realizar. E essa tatuagem faz com que eu tenha isso na minha cabeça. E a outra é o Saniassa. O Saniassa, cara. Eu sou, assim, eu não sou religioso, mas eu sou... Todo mundo fala que eu sou o não religioso mais religioso que existe. Porque o Saniassa faz parte de uma filosofia hindu chamada Asharan. Olha que doideiro, né? O Asharan, ele divide a vida em quatro etapas. A etapa da descoberta, que é quando a gente nasce e começa a descobrir. A etapa da descoberta da responsabilidade, que é uma merda, né? Porque tu entende que tu tem que pagar boleto. Tu tem que arrumar alguma coisa na vida pra fazer. A terceira fase é quando você tem sucesso nisso. E o sucesso pra eles é diferente do nosso. O sucesso pra eles é você passar por isso. Ah, eu tentei ser jogador de futebol e deu errado. Teve sucesso. Porque você fez. Você foi lá e fez. O sucesso é fazer pra eles. E a quarta fase, por isso que me chamam de religioso, é quando você entende que nada é temporário. Nada. Que no final, esses adeptos dessa religião, dessa filosofia, eles abandonam tudo no final da sua vida e vão morar numa floresta pra encontrar Deus. Por isso que o símbolo é meio fumaça, sabe? Meio... Por quê? Mais uma vez. Nada eu vou levar desta vida. Pô, lindão. Agora, você falou pouco aí do Vasco, né? Pô, é... Cara, assim, eu sei que você é um paneguinho, claro que tem, né, cara? Tem muita coisa no momento. O Vasco é... Como é que é ter um Vasco tatuado? Esse sobe e desce, não te incomoda? É o medo de cair o braço danado. Esse medo... Esse sobe e desce, não te incomoda? É, não, não. Mas, ó... O Vasco, por incrível que pareça... Desculpa. Eu não vou aguentar. Não tem como. É o seguinte. Eu... 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 Eu tenho um amigo... Fala você o que você botou essa coisa aí. Mas eu preciso falar isso. Pode falar. Fala aí. Eu vou lembrar. Eu não tenho modos, né? Eu tenho um amigo que é super vascaíno e tal. E ele, um dia, me pediu uma grana emprestado pra fazer um bandeirão do Vasco. Pô, eu quero fazer um bandeirão do Vasco, me empresta uma grana. Eu falei, rapaz, você não tem uma coisa melhor pra gastar dinheiro? Não, eu preciso e tal. O Vasco tá indo ladeira abaixo pra segunda divisão. E eu preciso... A bandeira vai levantar. Vai levantar. Eu falei, pô, que miséria, cara. Aí, cara, emprestei o dinheiro pro cara, sabe? Porque eu vi que ele tava... E aí ele fez mó bandeirão. Me mandou a foto. Tô indo pra São Januário e tal. E ele era aquele tipo de vascaíno doente. Doente. Na real, aí eu tenho que fazer uma correção, né? Porque doente é aquele que não é vascaíno. Não, depois a gente fala disso. E aí o que aconteceu, cara? Não sei se vocês lembram disso. O Vasco tava descendo pra segunda divisão, tá ligado? E aí um jovem... Não, a gente lembra. Um jovem... Isso é muito comum. É porque são muitas vezes. A gente espera já conta. E aí o cara sobe... O cara sobe... No estádio. No estádio e faz, assim, uma menção de que ele ia se jogar. Foi a primeira queda do Vasco. E aí o que aconteceu? Só que esse cara que tava em São Januário, fazendo aquele movimento de como se fosse, né? Se jogar dali, ele era fisicamente muito parecido com esse amigo meu. O desespero. Cara, e aí a gente começou a ligar pras pessoas. Rapaz, é o Anderson. Cara, ele vai se jogar. Meu Deus. E a gente entrou em desespero e tal. Mas eu super respeito o Vasco. Super respeito. O Vasco que botou negros pra jogar. E é por isso que eu sou vascaíno. O Vasco tem razão de ser. Eu tô implicando, porque eu sou boba. Que bom, tá? Eu reconheço. Faz parte da zoeira enorme. É saudável. É saudável, claro. Mas, ó, é real. Eu virei vascaíno porque eu me apaixonei pela história do clube. O meu tio era vascaíno. E aí meu tio virou e falou. Vou trazer aqui pra você. E aí eu não sei onde ele arrumou. Ele arrumou umas folhas lá, contando a história de cada clube. Quando eu lia do Vasco, eu falei, mano... Não, é incrível. É isso aqui. É incrível. Aí eu falei, me leva num jogo. Aí ele me levou, era Vasco e Flamengo. O Vasco ganhou. Aí, me leva em outro jogo. Mas eu quero com outro time. E aí ele levou o Vasco e Flamengo. Aí o último, eu gostava... Por que não me pareça? Eu gostava de dois times quando eu era moleque. Era Vasco e Botafogo. Meu futuro era sofrer. Essa é a realidade. E aí ele me levou num jogo... Eu era muito novo. Acho que eu tinha uns seis, sete anos de idade. Porque foi que o Edmundo rebolou pra cima do Gonçalves. E aí eu falei, mano... Eu sou vascaíno. É isso. Sentiu, né? É. E aí a torcida, aquela vibração. Eu falei, cara, não tem pra onde ir. Eu sou vascaíno. Não tem jeito. E o Vasco... Eu falo muito que o Vasco... É uma das... A gente tem até uma música que fala que é o meu primeiro amor e tal. O Vasco que me mostrou que eu precisava olhar pra consciente clássico. Que eu precisava entender o local do povo. Isso é muito louco. E é muito louco. Porque depois o Fábio começou a mostrar. Eu falei, pô, o Vasco já fazia isso. Caraca, olha aqui. O Vasco fazia isso na barreira do Vasco há muito tempo. E o Vasco, cara, é uma paixão. Mas assim... O Vasco, cara... Nossa. E o Vasco já fez a terminar o namoro, cara. Eu tenho uma curiosidade pra ver. Ver. Porque assim... Nitidamente eu odeio tatuagem. Você tem alguma? Eu tô com vontade de fazer uma coisa bonita nesse corpinho sexy. Tá faltando um pouco de coragem. Mas eu vou fazer uma parada maneiro. Mas tem alguma questão com a agulha? Alguma situação? Não, eu não tenho medo de nada, não. Assim, eu fico pensando o que que... Pô, o que que eu podia colocar no meu corpo, né? Agora eu tô afim de fazer uma, assim, tipo uma rosa. Mas tem alguma ideia? Uma rosa, né? Eu queria fazer uma rosa vervelha. Uma parada chocante. Cara, eu tinha muito medo de fazer. E o que que os outros vão pensar? É, não. Eu não tenho nada. O que que a pessoa vai pensar? O que que vão pensar? Será que a pessoa vai pensar? Será que na sala de aula? Pô, no meu caso, vão pensar... Pô, que pretinha sexy. Toda tatuada. Muito bom. Agora, o que curioso, você tem medo de alguma coisa? Não, eu não tenho medo de nada. Eu não sei por que que eu nunca fiz, pô. Eu não sei por que, assim. Não, você tem medo de algo? Você falou que não tem medo de nada. Ah, não. Eu tenho medo de algumas paradas, sim, claro. Não, é que eu não tenha medo de nada. Algumas paradas eu tenho medo. Tipo o que? Qualquer pessoa. Tipo o que? Aquele momento. Virou aqui o jogo, né? Virou. Por exemplo, eu não nado. Aí, tá vendo? A gente vai descobrindo. Eu não nado. Mas anda de barca numa boa? Por exemplo, eu já vivi uma coisa nas barcas, que eu fiz um escândalo dentro das barcas. Por quê? Aquelas barcas antigas, lembra? Que não eram essas barcas de agora? Sim, essas aqui são maravilhosas, né? Então, o que que aconteceu? Um dia eu tava dentro das barcas, era uma mobilização. A gente tava voltando de uma mobilização no Rio, uma mobilização estudantil. E as barcas estavam lotadas. Deviam, sei lá, ter uns 1.500 a 2.000 jovens. É porque vocês são da Baixada e Rio, mas a turma de Niterói vai pra mobilização no Rio de barcas. Até porque é muito rápido, né? E antigamente, aquela barca antiga que se arrastava na Baía de Guanabara e que às vezes saia fumaça e quase pegava fogo, era nessa que nós íamos. E aí, no meio da Baía, tipo, na volta, um dia chuvoso, de serração, começou a tocar a buzina, né, da barca, dizendo que o navio tava atravessando, né, na frente da barca. E, de vez em quando, tinha uns acidentes naquela barca antiga. E eu tenho muito medo, pô. Eu tenho medo, não sei nadar, sou obrigada a ficar ali. E aí, eu peguei um colete, tava buscando um colete de salva-vidas. Só que a barca era tão velha, a barca antiga nossa, que não tinha colete de salva-vidas. E os marinheiros começaram a botar colete de salva-vidas. Meu irmão, quando falou botar colete de salva-vidas, olha só. Amigo, aí é o seguinte, aí foi, pô, dedo no cu e gritaria, meu irmão. Aí é o seguinte, entendeu? E a gente tentando pegar o colete e tal. E não tendo colete. E não tendo colete, meu amigo. E aí é o seguinte, eu meti a mão num colete, só rápido, porque pessoa pequena tem essa vantagem também, né? É ágil, né? É ágil. Eu consegui o meu colete, eu botei o meu colete. E eu fiquei ali esperando. Cada um com seus problemas. Dias melhores. E aí também tinha bote, não tem pra todo mundo falar. Meu irmão, eu sou a líder, porque eu era a líder do negócio aí. Eu preciso só. Eu vou pegar esse bote. Então assim, eu tenho esses... E aí depois no final o pessoal falou assim, talvez tenha sido pra mim um negócio traumático, mas as pessoas falaram, pô, você é muito engraçada. Tudo bem que tava acerração, que o navio atravessou, que podia ter um perigo. Mas pô, você tocou o terror dela. Você apavorou todo mundo. É, mas aí o Titanic é a coisa, né? O marinheiro deu uma orientação e você avançou. Já avançou. Já foi. Falei, meu irmão, não quero nem saber. Pô, eu não sei nadar. Já tava bem assim, na ponta do Titanic. Então assim, falou de parada de mergulho e água, essas paradas... Eu gosto também, mas é assim, eu fui pra Rondônia. Eu não gosto. Olha esse rolê, eu fui pra Rondônia. Fui pra Rondônia de carro. Pois. É, fui eu... Eu já vi que você gosta de grandes distâncias de carro. Eu gosto, eu gosto de viajar de carro, meu irmão. Minha mãe não queria ir de avião, porque tem medo de avião. Vamos de carro. Falei, mano, tô fazendo absolutamente nada. Vamos pra Rondônia de carro. Três dias. Três dias. Nem me falou. E aí fui. E aí, beleza. Chegamos lá, pô, Rio e tal. E aí, a gente foi pra um cantão de Rondônia. Não sei o município certo. E aí, nós fomos pescar. Ah, vamos pescar, Casteloão. Vamos, naquela época eu ainda comia carne, né? Ah, vamos pescar. E aí, vamos, pô, tem no barquinho. E aí, nisso, tinha um guia com a gente. Era um barquinho, mas um barquinho, sei lá, tamanho dessa mesa maior, né? Mas com cinco candamos dentro. E eu tava um pouco menor do que eu tô agora, tá? Mas eram cinco candamos. E aí, todo mundo pescando. Do nada, eu comecei a reparar, porque assim, mano, se eu não conheço o bagulho, eu vou ficar olhando pra quem conhece. Ficar o dado, ficar ali pra... É, é. Fico ali tranquilão, mas olhando pra ver qual é do cara. O cara deu... Aí, olhou pro lado, olhou pro... E aí, nisso, ele falou, tem que ir pro meio. E empurrou o barco pro meio. E nisso, que ele empurrou o barco pro meio, o motorzinho dele lá quebrou. E aí, a gente tava no meio do rio, e apareceu uma onça na borda. Mano, mas foi na hora, eu comecei a me tremer. Falei, mano, vou morrer, tem que pegar o celular, vou mandar mensagem pra minha mãe, mandar mensagem pros meus amigos pra cuidar da minha mãe. Minha preocupação era essa. Cara, porque a onça fede muito. É um cheiro de carniça, com suor, tá ligado? Muito... E é um bicho inacreditável, inacreditável. Imenso. Imenso. Tava sem meu celular. Poderoso. E aí, o cara falou, ó, quebrou aqui, a gente vai ter que remar se ela vir pra água. Falei, não, se vir não, mano. Já me dá um rema aí, já. Vamos arriscar. Você tá maluco, meu irmão? Não vou arriscar, não. Vamos embora, pô. Vamos esperar. Não, se ela vir, tranquilo. Falei, não, pega de fome. Aí, já peguei, já comecei. Aí, meu cara, pegou na outra ponta, a gente conseguiu. Cara, foi o perrengue máximo que eu passei na água. E, assim, é desesperador. Porque o cara tava assustado. E esse é o meu lance. Porque se o cara tá assustado e é dali... Então, o local... Pô, eu que sou da cidade, mano, que eu nunca vi um bicho desse, eu não gostaria que fazer aqui, tá ligado? Não tem condições. Porque é o seguinte, sabe o que eu fico pensando, Jota? Olha só. Vocês dois são grandes. Ahn? Que ele falou assim, pô, eu fiquei com medo, não sei o quê. Só que vocês dois são grandes, pô. É um prato cheio, pô. Não dá pra sair no tapa com uma onça, entendeu? Então, eu fico assim... Não, é, cara. Porque é o seguinte, você... Ela vem com sede. É, vem com vontade. Olha esse prato delicioso aqui. Ao mesmo tempo que, pô, dá pra você sair na mão com o bicho, também, tipo, é uma alimentação super... Sabe assim? Ah, libera, libera, entendeu? Vou salvar todo mundo. Eu não, por exemplo, eu não dá, mas, pô, eu sou pequenininha, né? Então, não dá, é sobremesa. Eu fico imaginando o seguinte, eu fico imaginando o seguinte, tipo, eu tô ali na roda, pô, não tinha ninguém que me amava ali, me dá uma banda pra me deixar com o bicho. É, não, 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 não tinha isso também, tá? Não tinha aquela, é. Vai você primeiro. Você vai pra ver. Não tem nem jeito pra, tipo, cuidar de você. É, vou deixar esse gordo aqui, porque ele vai ser alimentado aqui no coelho. Vai você, vai. A gente deu até um gatilho aqui agora. Por quê? Vamos pensar o seguinte cenário, né? A onça olha pra esse pipão, ela é carnívora, e vai comer um vegetariano. Porque, conta o seu rolê, você é ovolacto vegetariano. Sou ovolacto vegetariano. É importante, ou seja, é papo chato, papo chato, essa diferenciação. Porque o vegano... Produção, bota uma trilha. É, porque o vegano é uma filosofia de vida, não é alimentação. Tanto é que todo vegano é vegetariano. O vegetariano é sobre alimentação. A alimentação vegetariana. O vegano é filosofia de vida. Não utilizar nenhum produto animal e tal. Inclusive, na alimentação, ele ser vegetariano. O vegetariano nem sempre é vegano. Porque o vegetariano é aquele que não come nada de origem animal. Nem mel. Nem derivados. Nada. Nada que vem do animal ele vai comer. Eu sou ovolacto. Eu só não mato bichinho. Mas, assim, comer o leite, beber o leite, né? Comer o queijo ali, o ovo. Cara, eu tentei, tentei cortar. Mas, assim, é horrível falar isso. Mas a minha vida foi extremamente triste durante três meses. Porque eu não podia comer queijo. Cara, eu sou viciado em queijo. E a minha vida ficou triste. Mas há quanto tempo você ovo lá? Cara, eu tentei aos 15 anos. Vou contar uma parada aqui. Só o Bruno Carlos e o Maicon Carlos sabem disso. Os irmãos Carlos sabem disso. Quando eu tinha 15 anos, eu gosto muito de rock até hoje. Principalmente de emo. Eu sou um emo velho aí, né? Eu gosto muito de emo. Fresno. Já namorei uma emo. Pô, eu não sei porque você está rindo. Muito bom. Beijo, Valan. Primeiro de tudo, assim, eu fui emo e continuo sendo emo. É, eu também, pô. Eu também. Fresno é uma das bandas que eu mais gosto. A minha identificação, desculpa. É a única coisa que eu tenho em comum. Eu já namorei uma emo. É porque eu vou soltar a minha franja. E aí, cara, eu gosto muito. E naquela época, eu conheci uma galera que é uma galera strayed. Nem sei se a galera existe ainda e tal. Existe. E é uma galera que não bebe, não fuma. Tem um total de 5 pessoas hoje no Brasil. É, no mundo, talvez. E é uma galera que não bebe, não fuma, que o corpo é o tempo. E eles começaram a apresentar umas coisas vegetariano. Cara, maneiro. Tá aí. Pô, acho maneiraço. Pô, se eu quero fazer o bem ao próximo, nada mais justo do que manter os animais também. Claro. E eu tentei. Só que assim, vê, a gente, eu era muito pobre. Vamos lá, eu era muito pobre. Não tinha dinheiro pra comer. Carne era um artigo de luxo. Mas, a partir de 2002, por acaso, as coisas melhoraram. Por acaso, o 2002. É, por acaso, ali. Momento marcante. Momento marcante. Eleição do Lula mudou a minha vida, a vida dos meus familiares todos. Por isso que lá em casa, eu posso falar mal de Deus. Se eu falar mal de Lula, a porrada canta. Pra minha mãe, então, outro dia eu tava criticando uma fala do Lula. Cara, porque minha mãe reclamou durante 15 dias comigo. Quem você pensa que é? É assim. E é minha mãe. Quem você pensa que é? Eu tô lembrando do dia que minha mãe chorou com o Lula. A gente não seria nada sem esse cara. É muito marcante. É, pô. É, pô. Não tem como. A família foi atravessada pela política pública que o Lula fez. E aí, cara, eu falei, era muito carnívoro. A chance de eu comer carne, eu comia muita carne. Aí parei de comer carne. Só que chega a noite, um dia, chega a dois meses, eu fiquei, cara, eu tenho vontade de comer um xuxo de tudo. Eu falei, duas horas na manhã, eu falei, puta que pariu. Eu quero comer um xuxo de tudo. Quero comer um xuxo de tudo. E eu falei, vou escondido, escondido. Fui lá, mas escondido de quem? Tá ligado a sua própria consciência, né? É, cara. E aí o Bruno me encontrou nesse dia, esse desgraçado, me encontrou comendo um xuxo de tudo. E veio, aí, olha, inocência. Qual é, Bruno? Conta pra ninguém, não, cara. E aí, eu não tive como, né? Eu tava escondendo de quem, sabe? Mentindo pra você mesmo. É, eu tava com medo do cancelamento já numa era que nem tinha cancelamento, tá ligado? Eu fui vegano seis anos. Então eu sei o que é viver vegano. Então era tudo. Não, aí é bizarro. Eu pão, olhava o derivado, se era produzido, se não era, e tudo mais. E aí, tem isso, né? Tem coisas que a gente não consegue viver sem. Ou ainda não conseguiu aprender. É, o queijo pra mim. Tem alguma coisa sua, Vê? Não vive sem? Então, é, bom, a gente tem que se policiar, né? Porque, acho que tem uma coisa assim, das pessoas que são adeptas ao veganismo, enfim. E, super respeito e tal. Mas eu, me incomoda às vezes um pouco uma militância mais agressiva, assim, sabe? Eu acho que você faz uma opção da sua forma de se alimentar. E é claro que eu tenho consciência de que o agro não é pop, né? E eu até gostaria de ter hábitos alimentares, assim, mais saudáveis. Eu gostaria, entendeu? Mas, eu tenho muita dificuldade de abrir mão, assim, não consigo. Porque você tem um feijãozinho famoso. É, Você tem um feijãozinho carregadinho, eu sei. Eu tenho várias, na verdade eu sou prendada, né? Que isso! Eu sou prendada. Aí se a gente for falar de tudo que a pretinha sabe cozinhar, a gente não sai daqui hoje. É isso. Mas eu acho que tem isso, assim, eu super respeito as pessoas que fizeram essa busca de ter uma alimentação saudável e tal, é bacana. Me incomoda um pouco, às vezes, o excesso de patrulhamento, do apontamento. Ah, você come carne. cara, eu nasci, me desenvolvi com esse tipo de hábito alimentar e não é fácil. Não, muito difícil. Agora, evidentemente, que eu celebro as pessoas que conseguem fazer essa transição, que não tem uma dificuldade no seu dia a dia, que não sentem falta. É bem bacana, né? Eu vou ter ainda essa capacidade e esse grau de, enfim, de assertividade, né? Na minha construção ainda. Vou chegar lá. Ó, eu sou do tipo que é o seguinte, sou ovo lácte, vegetariano, tenho zero problema com quem eu come carne. Tu nunca vai me ver falando, hein, vai comer bife? Não. Nunca, nunca. Porque eu acho que é o seguinte, a escolha que eu faço pra mim pode não funcionar pra você. Exatamente. É isso que eu acho. Tem três categorias que aí a galera vai me bater aí, mas ó, são três categorias que são chatos com essa militância agressiva. O vegetariano, o vegano, é muito chato na militância. Eu fui chatinho. O crossfiteiro, chato pra caralho, vem, vem, crossfite, é, é, não dá pra mim. E o terceiro é o ateu. O ateu é chato pra caralho, eu tô em duas categorias dessa. Eu sou ateu e sou ovo lácte, vegetariano. Só que, cara, eu encho o saco zero das pessoas. Isso, acho que a gente pode encerrar o programa já, né? Tu é da curiva. Começou a ficar meio tenso. Não, mas é, porque tu é, mano, tu gosta do teu axé? Parabéns, continua a mim. Parabéns, né? Você gosta de, sei lá, numa igreja X? Parabéns. Cara, cada um vai ter uma escolha e cada escolha vai ser boa pra cada pessoa. São os limites da diversidade, né? É isso, pô. Falta a galera entender isso, Jota. a diversidade. Falta isso. A galera não entende. tem uma coisa que me chama muito a atenção que é isso que a gente já tratou da geladeira, mas você não explicou melhor assim como que é o funcionamento disso? Porque eu lembro que uma vez a gente tava tomando um negocinho e aí, aí você falou até que geladeiras já foram roubadas ou uma roubada, mas também contou que já queiram doar as geladeiras pra você também. as geladeiras são todas doadas. Que as pessoas ligam pra você e for doar. Como que é isso? Qual o funcionamento dessa parte? Cara, primeiro, como que surgiu a geladeira? Surgiu lá no meu vestibular identificando que a molecada não lia, como eu falei. E aí a gente falou vou montar um escambo literário pra fora porque eu sou chato, eu quero fazer, eu tenho essa inquietude que vocês também se identificam. E aí a gente montou uma banca. Eu ia pros eventos e botava a banca. Só que meu irmão, eu sou inquieto também pra ficar parado em lugares. Eu não queria ficar lá na banca porque eu achava chato então eu não ficava lá. E eu já fui pra casa e esqueci. Banca num evento cheio de livro porque eu fui pra casa esqueci. Aí eu cheguei em casa e o maluco me ligou e falou pô, você foi embora? O que eu faço com esse livro aqui, mano? Vem. Que livro? Os livros que eu tô... Eita, caramba! Aí eu voltava pro evento e ela lá pegava. E aí uma amiga foi a Bahia e viu uma geladeira. Foi. É algo parecido com o que você faz. Falei, caralho. Gostei dessa ideia, mano. Achei interessante. Aí liguei pra um amigo que é artista plático da cidade. Falei, Luiz, Luiz Arthur. Falei, Luiz, não tenho dinheiro pra pagar. Eu te dou a tinta. Você faz a arte, bota teu nome e telefone, vira publicidade. Bora? Bora, trai a geladeira pra casa. Ele veio a geladeira pra casa dele. Ele pintou, coloquei na praça. A prefeitura não autorizou. E eu era da prefeitura na época, eu tava na gestão. A prefeitura de queimado não autorizou. E aí eu lembro, no dia que eu botei a geladeira eu mandei mensagem pro secretário. Eu tomava porrada na infância, não era à toa, porque eu sou abusado. Aí ele mandei mensagem e falei, ó, tudo bem? Você não autorizou uma boteia de geladeira. Se vocês recuperarem, tirarem ela de lá, prenderem, cuidado com teu carro. Porque tem um chevetão lindo, maravilhoso, todo cuidado. Eu falei, cuidado que vai amanhecer com o meu furado que dorme na rua. E ele é capitão da polícia militar. E era esse rolê que eu falei pra ele. Só gente corajosa aqui. Eu não sei se eu tinha que ter feito. E aí, coloquei a geladeira. Cara, foi um sucesso. Em um mês, a gente distribuiu 5 mil livros em torno. Todos os livros que a gente tinha foi pra rua. Mano, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar mais livros. Comecei a pedir doação e tal. E a geladeira ficou. Essa geladeira, infelizmente, por causa do tempo, ela quebrou a porta. E quando quebra a porta, é entregar pra Deus, não tem o que fazer. Beleza. Vamos recolher, eu vou ver o que eu faço aqui. E aí, eu falei, vou botar uma nova. Aí liguei pra uma outra amiga, artista plástica, ela não tem dinheiro pra te pagar. Dua dinta. Mas eu queria uma coisa diferente. Eu falei, o que você quer? Eu quero que você pinta na hora na praça. Eu falei, o que? Eu quero que você faça um trabalho lá na hora. Ela falou, porra, você acaba comigo, vamos fazer. E aí, a gente não só pintou, mas como a gente chamou quem passou. Vem cá, você preenche esse quadrado aqui? E foi pintando, deu certo, a gente tirou essa geladeira agora. E aí, a gente decidiu botar em outros bairros na cidade. E roubaram uma geladeira num local que tem uma pista de skate, que eu acho que tem tudo a ver com leitura, cultura. Colocamos lá, botei no sábado, quatro horas da tarde, no domingo, quatro horas da tarde, na segunda, oito e meia da manhã não estavam lá. Já tinham roubado. Aí liguei pro meu sobrinho, Com os livros? Tudo, tudo. Levaram tudo. É. Aí liguei pro meu sobrinho, falei, cara, meu sobrinho trabalha em ferro velho. Falei, onde tem o ferro velho mais próximo aqui? Porque levaram pro ferro velho. Ele falou, tem em tal lugar. Aí eu fui lá no ferro velho. Tava lá, cheguei, cara, ó, essa aqui é a minha geladeira, botei ela ali agora. Ontem roubaram. Vocês compraram a geladeira? E aí o dono chegou e falou, compramos, não sabemos que era roubado, ninguém não falou. Ela tava sem motor, tava sem nada. A gente achou de fato que o cara tinha achado. Vou te mostrar o cara. O dono queria dar uma surra no cara que vendeu. Não deixei, obviamente. O capoeira, que era o cara que roubou, virou amigo do projeto agora. Ah, que foda. O cara virou brother. Tanto é que ele avisou quem roubou a segunda. E aí a gente foi, esse cara, o dono, ele virou parceiro do projeto, como é parceiro. Quando chega a geladeira boa, ele manda a mensagem, essa que serve pra vocês e não cobra a gente. Que maneiro. E quantas geladeiras tem lá? Hoje temos cinco espalhadas. Pô, muito bacana. E uma dentro da estação de Aperi. Porque esse sempre foi o meu objetivo, colocar uma pra onde o trabalhador pudesse pegar. Que legal. Porque é importante atingir a molecada? É. Mas o meu processo de leitura, assim, a aquisição total do prazer da leitura eu falei, não já pedi. Você tem ideia de quantos livros já rodaram? Tem ideia, né, cara? Muita coisa. Milhares, né? 5 mil. Muita coisa. Entendeu? O Castelano. Vou botar uma na CDD. É, pô, é isso. Já te falei isso já. A gente faz o trabalho lá de pintar na hora pra molecada, entendeu? Porque eu acho que é fundamental. Porque é o acesso, cara. Tem uma galera que não lê por conta do acesso, velho. Não tem acesso, tá ligado? Essa é a parada. E assim, ah, roubaram um, vou desistir? Não, fui lá e coloquei outro. Roubaram de novo. E eu vou lá e vou colocar outra. Porque senão, na minha cabeça, eu perdi pra essa galera. E eu não vou perder. O que eu tô fazendo? Tô virando amigo. Desses caras que catam, velho. Virando amigo e falar, cara, dá pra não fazer isso. Porque isso aí é pra gente. Vamos fazer o seguinte. Olha só, a gente recebe um monte de livro didático. Não tem o que fazer. Eu te dou o livro didático e você tem a gente como papelão. Porque, e aí, viraram parceiro. Eu dou pra essa galera esse livro, entendeu? Eu acho que toda cidade deveria ter um militante do livro. Um não, deveria ter vários. Vários, é. Mas toda cidade que tem um militante do livro é uma cidade mais feliz. É uma cidade que respeita a cultura, que respeita a literatura. Enfim. Aqui em Niterói, a gente também tem um... Pra mim, ele é o maior militante do livro da cidade. Que é o João do Corujão. João do Corujão da poesia. Pô, o João é muito parceiro. Muito parceiro. Ele é um cara, assim, que ele é muito militante do livro, né? Então, por exemplo, o João me ensinou uma coisa que eu aprendi, mas que às vezes até deixa o furo. que o João falou assim, você tem que ficar andando, você tem que andar e ir pra todos os lugares com o livro na mão. O livro que você estiver lendo. Né? Eu leio muito, assim, tenho hábito de leitura. Não leio mais porque não tem tempo. Mas, assim, se eu tiver uma brechinha, eu tô lendo. O que você tá lendo agora? Eu tô lendo agora a de Jamila Ribeiro. Pô, muito bom, hein? E aí, o que acontece? Ele falou assim pra mim, quando você tá lendo, o que você faz? Você pega o livro e fica andando com ele. Expõe. É muito importante que uma pessoa que forma opinião milite pelo livro mostrando o que tá lendo. Você chega num... E assim, ele me ensinou a fazer isso, Jota. Eu comecei durante um tempo que às vezes eu sou muito distraída. Se eu for com o livro, eu deixo no lugar. Então, eu acabo perdendo. Por isso que eu parei um pouco. E aí já é um truque bom pra você distribuir livro pra ele. É, mas aí às vezes você não acabou de ler o livro, né? Então, assim... Mas muda a postura das pessoas quando olham pra você e ver que você tá com o livro na mão é muito bacana. Então, assim... É... E gera uma curiosidade. Felicidade. O que essa pessoa tá lendo? E fica... Porque tá tampada e fica tentando ver, assim... Na condução é muito isso. No trem a pessoa tá lendo. Eu fico... Que desgraça essa pessoa tá lendo. E tento olhar de um lado, tento chegar pro outro pra conseguir identificar ali. E eu acho que essa militância do livro é muito importante pra cidade, né? Esse ativismo, né? Então, esse ativismo que a gente tem aqui em Niterói com o João. O ativismo que a gente tem com você lá em Queimados de ser militante do livro. Acho uma coisa bem bacana. E queria lançar um desafio aqui junto com o Jota. Vamos, vamos, vamos. Da gente inaugurar duas geladeiras literárias. Uma lá na CDD com o Jota Marques e outra aqui na Porta da Casa da Utopia. Vamos embora. Bora fazer? É isso. Beleza. Tamo junto. Então, é isso. Bom demais. Acho que é ótimo. Aqui, deixa eu te falar uma parada, ó. A gente tá começando a coisa do Pode Ver, né? Tamo no início aí dessa caminhada bacana. Eu e o Jota Marques. Gente, olha que dupla bonita. Que dupla, que dupla. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Então, a gente tá no início dessa caminhada, né? Que tem tudo pra ser exitosa. Eu tenho certeza que vai ser. Muito importante pra mim, pro Jota, pro Pode Ver. Que você dê like, que você compartilhe, né? E eu tô super feliz de ter recebido você, Castelano, porque você tem um pouco de nós, né? Um pouco da nossa construção, né? Incrível. Da gente que veio da periferia. Eu também nasci, me criei num conjunto habitacional. Tem uma história parecida com a tua, assim, no sentido do trânsito, né? De cidades que são próximas. Porque eu sou de São Gonçalo. Tem até o funk. É. Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói. Curtindo os baile do Rio. É bem legal. E aí, assim, eu sou desse lugar, né? Eu sou nascida e criada em São Gonçalo, num conjunto habitacional. Vim pra Niterói adolescente, né? E é bem parecida a história, né? Eu tenho esse amor também pela cidade de Niterói, que é uma cidade que me acolheu, que me acolhe todos os dias. Então, eu sei o que é você transitar de um lugar pra outro. Nascer num lugar, você cria de um lugar e se desenvolver em outro. Ou nascer num lugar e você cria, né? De uma cidade vizinha que tem, enfim, semelhança. Então, eu fiquei muito feliz porque eu percebi que a gente tem muita coisa em comum, né? Sobretudo esse sentimento que a gente tem de querer um futuro melhor pra nossa juventude, né? É uma inquietude, né? Isso, eu acho que é a coisa que move o Jota, né? Que faz também um trabalho social lindo pra caramba. É o que movimenta a gente aqui também em Niterói. Esse desejo que a gente tem de querer ver a vida caminhar. E o mais importante de tudo, né? A gente não abre mão da juventude. A gente entende que a nossa juventude, ela é potente e que a nossa juventude, ela não pode ser abandonada, né? Então, eu acho que a gente vai devagarzinho aqui num veículo de comunicação e na nossa caminhada cotidiana também, dando a nossa pequena contribuição. Então, pô, quero te agradecer em nome do canal da Utopia, em nome do Jota, em nome de toda rapaziada de você ter vindo aqui conversar com a gente, né? E parabéns pela tua caminhada, que a tua caminhada é uma caminhada bonita, que você falou um lance aí que, pô, me tocou, que é o seguinte, né? Não é o êxito, ele não tá só em você ganhar grana, em você ter roupa de marca. Isso são valores que a gente tem que tentar compreender que não são os valores humanos, os valores que a gente tem que carregar pra vida da gente. O fato da gente tentar, o fato da gente levantar a cabeça, levantar todos os dias, fazer o que você fez, né? Tentar conseguir se formar e dar de volta pra tua comunidade. Você tá dando de volta, né? Essa coisa de devolver, eu acho fundamental. Então, ó, fiquei feliz pra caramba, viu? Só agradeço, só agradeço. Né, Jota? E outra coisa, e você e Jota, se tudo der errado, eu virei empresária de vocês duas, a gente monta aí um grupo de rock, um bagulho completo. Eu acho que a gente foi separado, uma tendência de música Vocês são parecidos pra caramba, meu Deus. Cara, é outra coisa. Não, eu só agradeço mesmo vocês aí. Mas seu recadinho final. Pô, eu não tenho muito recado final assim, não. Eu não sei fazer essas coisas, não, de terminar assim, ah, acabou. Mas, pô, agradecer mesmo. Acho que é fundamental ter esse espaço aqui, tá ligado? Acho que é importantíssimo a galera ver, falou aí. Cara, compartilhar, se inscrever. Primeiro porque a Casa da Utopia eu acho sensacional, acho inacreditável o que vocês fazem aqui. Então, pra continuar esse trabalho, a galera precisa levar adiante. Porque eu sempre falo, não adianta eu fazer um trabalho e deixar ele em casa. Não adianta eu fazer um trabalho e só mostrar pra dois amigos. Tem que fazer pra todo mundo e mostrar pra todo mundo. Então, compartilha com a galera. Só agradeço mesmo o papo. Foi incrível. Acho que a gente tocou em várias coisas. Contei meu, eu dando um set aos 15 anos por causa do vegano, vegetariano, que não saiu em lugar nenhum. Nunca tinha falado isso. Assim, só agradeço mesmo. Muita gente vai se identificar. É, vai. Certamente. Certamente. Então, assim, eu namorei uma vegana e ela vai se identificar nessa parte. Porque ela saia comigo e ela comia outra coisa de queijo aí. Aí você tá expondo. Mas eu namorei algumas veganas, então, parei de descobrir aí. Tá bom, agora a gente já sabe que você é namoradeiro também. Entendi. Então é isso, cara. Muito agradecer a galera aí. Pra quem quer acompanhar lá o projeto que a gente faz com as Geladeiras Literárias, com o Cinema Popular Roberto Ferreira Lopes, que a gente lançou agora, é só procurar no Instagram, é arroba projetoprofessorfabiocastelano. Enorme. Show. Então é isso, né? Sigam, por favor, o canal da Casa da Utopia no YouTube. E uma coisa que é importante que a gente tem que lembrar sempre, tem que ativar o sininho. Porque esse sininho, ele é responsável por lembrar as pessoas que tem conteúdo novo. Então, assim, hoje foi um papo mais do que especial. A gente falou de temas que pra nós três são muito caros. Estamos dentro da Casa da Utopia, onde nós não temos mais só pensado que utopias não acontecerão. A gente tá realizando, né? A gente tá fazendo que essa nossa realidade ela seja a expressão dos nossos sonhos. Hoje o podcast também é a expressão de um desses sonhos que nós temos. Essas três crianças que um dia foram, que estão aqui sentadas como adultos felizes, que querem fazer mais crianças e adolescentes e jovens felizes também. com mais política pública, com mais escola aberta, com mais acolhimento, com mais geladeira cheia de livros, de comida, de verdura, de alface. E vamos lutar de geladeira em todo lugar. A gente vai matar a fome de todas as formas. É isso. É nóis. Flamengo! Boa! Boa! Boa!